Pam 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 parananana Salve rapaziada Aqui é a Asuki com o Desdeo Atari E o jogo Jurassic World Vamos continuando o modo história aqui Dessa parada Eu acredito que a gente deve estar no Na quarta parte ou na quinta parte Ou na sei lá Já perdi as contas aqui Mas não tem problema, a gente vai jogando E É isso que importa, né Vamos lá Antes de chegar no modo história, a gente tem que Dar um rolezinho pelo mundo aberto, naturalmente Mas acho que Dessa vez vai ser rapidinho Vamos lá, portão pra lagoa Sou eu, Tiririca Vamos lá É bom ver que todo mundo trabalha direitinho nesse parque, né Até agora eu não vi um funcionário que fez o negócio certo Bora Vamos para Sobre Ataque A próxima parte aí De Jurassic World Até que esse load é bem rapidinho, né Isso é muito bom Não é tipo GTA V, que é um load infinito Nossa, dá uma raiva Olha isso, ela tá indo direto pro parque Olá, alguém em casa? Engine, Hoskins Então sabe por que eu tô aqui? Faz dois anos que trabalha em uma aplicação para esses Raptors Deixe-me ser bem claro Nenhum Velociraptor será solto Nesta ilha Certo, chefe Qual é a próxima? Não precisamos de mais ninguém Estamos vendo o alvo ao sul do aviário Prossiga com o ataque Acordem, homens A noroeste Perto da gaiola Fogo Pra cima, pra cima E aí E aí E aí E aí O que está acontecendo? O que? Prepara-se para correr. Prontos? Correu. Se não tiver dez contos, pode se mandar. Vamos. Vamos ver aqui dentro. Como vamos passar? Eu acho que não dá. Acho que esses tínos não vão deixar a gente passar. Há um projetor de holograma no topo daquele pênis. Podemos usá-lo. Cai daqui. Cai daqui. Vou achar um jeito de você subir. Então, né? Como é que essa mulher sobe aqui agora? Dá para quebrar? Não dá. Ai, meu Deus. Como é o nome desse aí? Não sei. Dinossaurópodos. Obrigada. Dinossaurópodos. O que é que ele sai agora? Jeco. O que não está só. Vamos ver que imagens estão programadas em você. É. É. Ah. Nossa, legal. O que é? Vai, Green. Tchê 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 aqui agora dá pra passar por aqui nem sei se era pra eu ter descido, mas a chave de primeira em não foi não foi longe carrinho demoniado meu deus e aí Opa! Temos que virar na direção do fogo. Sai daí moça! Essa cena mais escrota do filme também. Tia Claire! É ela! É ela? Laura, estou indo até você. Má ideia. Um tal de Hoskins está no comando. Ele tem um plano insano para os raptores. Vamos colocar uma nova equipe no solo. Nunca estiveram fora do cativeiro. Que loucura! Esse não é mais o seu território. Não se esqueça que trabalha para mim. Se vamos fazer isso, vai ser do meu jeito. Calma. Calma, bro. E agora, hein? Encontraram algo Hahahaha Sei porque não quiseram nos contar do que é feito Por quê? Essa coisa está de rápido Olhe para trás Os raptores têm um novo alfa Preteou o olho da gateada agora Peraí Certo, vamo lá Voltou o Barry Barry é um personagem que eu gosto de jogar O Barry é um personagem que eu gosto de jogar O Barry é um personagem que eu gosto de jogar O Barry é um personagem que eu gosto de jogar É um personagem que eu gosto de jogar Eu lembro de salvar Daquemente Oh Tafall Oh Tafall Oh Ta einer Defender Ei! Tem alguém ai? Alguém? Me tirem daqui Vamos lá, faltam 3 soldados para a gente salvar Olha aqui Fogo no buraco Sucesso Tchururu, tchururu, aqui não tem nada para fazer Outro mercenário Oh, oh, oh Oh, Charlie Vacila, hein Você tá bem? Gente, uma ajudinha Obrigado, vou procurar um dos superviventes Espero que quem fez isso tenha comido algo útil Que sorte Que sorte Que sorte Vamo passar escondido Tchururu Nem me viu Tudo tem uma manivela nesse jogo, né? Desculpa Desculpa, Delta Desculpa, Delta Mas bem no toba, hein Tadinha Agora vou precisar do Barry aqui Vai, Barry Vai, Barry Uh Hum Moriu Você vai morrer, cara Tá bom Vamos lá. Onde é o Barry? Talvez. Vamos olhar em volta. Certo. Isso pode ser útil. Que é isso? É, isso pode funcionar. Negócio de pimenta. Pode me ajudar a subir? Ou acrescentar um tempero. E aí... Xiu! O que é isso? O que é isso? Vai, tiro Já era, maluco Oi 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 Quem é que tá caindo um caminhão e faz... Oi É tiro, porrada e bomba aqui pra cima deles, ó Você acertou? Alô, seus otários Chuta, Zeke Boa Opa Os rifles Larry É o Delta Eu sei Estou vendo Nossa Mas aí vai ser impossível, hein De direito, cara Não 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 Ah, você dirige muito mal, oi, hein? Que droga. Oh, Deus do céu. Oh, senhor da glória. Oh, me ajuda, Silvio. Isso. Você viu aquilo? Não vejo a hora de contar pra mamãe. Não. Não pode contar isso pra sua mãe. Nunca. Temos que ir a um local coberto. Sigam-me. Tudo deve ser verificado. Quero todos os geradores reserva funcionando. Onde você estava? Mudança de plano. A missão deu uma guinada. Eu vou tirar tudo do local. Tá aí. A penúltima fase sob ataque está entregue. No próximo vídeo a gente continua vendo aí o modo história e os momentos derradeiros de Jurassic World. Não perca, valeu? Pra você que tá aqui pela primeira vez no canal, muito obrigado pela audiência. E se você quiser, pode se inscrever aí, porque todo dia tem vídeo de Lego. Todo dia tem Jurassic World até a gente chegar no 100%, mostrando todos os detalhes. E quando eu digo todos os detalhes, é todos mesmo. Nos mínimos detalhes. Inclusive esses personagens aí que a gente ainda não abriu. Vamos ver cada um deles. Beleza? Fica ligeiro aí. Não perde nenhum vídeo. Você que é inscrito no canal também, muito obrigado pelos compartilhamentos e pelos comentários fantásticos. Tô tentando responder todo mundo, mas tem aumentado loucamente o número de comentários e tá ficando cada vez mais difícil. Mas eu tô tentando responder, beleza? Se quiser, pode usar as redes sociais lá pra me procurar. No Twitter tá todos os links na descrição do vídeo. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo com, talvez, a parte final de Jurassic World. Não sai daí, que vai ser muito legal. Tchau. 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 Obrigado.